olá amigos da subanimação mais um vídeo da fortuna estão aí na série de vídeos sobre filme tá hoje vamos bater mais um filme que é o spectrum aqui show de cores ele fica como fosse holográfico vão bater esse filme diferente dos outros que já estavam refilados como refilar ele no filme tá no vídeo eu já removi aqui os pontinhos miúdos que demoram mais para o vídeo não ficar muito é longo cansativo vou bater ele aqui eu não camisa de algodão tá a gente já tinha batido no vídeo anterior a camisa roupa no canal no meio do vídeo com a o filme ver nesse se você não assistiu assistir lá ó como ficou top e vão bater esse mesmo filme aqui embaixo tá porque a gente não tem mais espaço para guardar a camisa de tanta camisa batida apetar a camisa de postoário ali de filme então vamos pegar a mesma camisa fazer dois filmes tá então como eu falei no vídeo anterior a gente tem que proteger isso aqui de calor não posso bater diretamente nesse filme aqui no vênice se jogar calor aqui ele vai perder o brilho tá ele não danifica o ele não vai fazer o filme soltar ele vai fazer o filme perder o brilho tá então isso aí que ficou no vídeo anterior eu vou livrar aqui a camisa ó e vai poder debater esse outro filme aqui tá lembrando pessoal a gente tá com o vídeo todo dia então se você quer assistir os nossos vídeos em cima ó isso aqui tudo é filme que vai bater vão bater inclusive a pedidos a pedidos uma seguidora eu vou falar o nome dela no vídeo vão bater aqui ó um filme no like você já viram eu bater um filme fazer assim né lá esticar será que bom será que não rompe quer assistir esse vídeo se inscreve no canal aí que vai postar ele nos próximos dias beleza vamos lá ó muita gente acha tá é que o filme ele é impresso ele não é impresso você compra ele uma folha de 50 centímetros por um metro você vai colocar ele numa máquina de corte tá numa plota de recorte qual modelo qualquer um xigling escancante silhuete mimar que rola de qualquer plota é corta não tem segredo tá isso aqui é igual você qual é o tipo de impressora que imprime documento qualquer uma isso aqui é a mesma coisa qual é o tipo de máquina de corte corta firme qualquer um tá então não tem segredo não tem marca específica compre aquela que você achar melhor não tem não tem especificação vai ter dois modelos por exemplo vai mais indica o modelo vai ter dois modelos que são que tem mais tutoriais na internet campeão tutorial a camel né silhuete camel hoje está na câmera 4 então é a máquina que mais tem tutoria na internet se tem também a escancante da brother a marca que tem uma quantidade absurda de tutoria na internet então essas duas têm essa vantagem que tem uma dúvida na internet tutorial da camel da outra vez que eu vi faz tempo e 150 mil vídeos 150 mil vídeos então não é pouca coisa não então o que você imaginar tutorial tem na internet para essas máquinas então não precisa fazer inclusive a câmera quando você compra pelo menos aqui na loja ela tem falta agora para da fazer a pandemia mas quando a gente vende aqui já vai concurso é um curso básico você aprende a operar a máquina tá e depois você quer saber as funções avançadas tutorial na internet e tá em português tá beleza então vamos lá ó como eu falei a gente vai recorta isso na máquina eu boto lá a folha recorto pelo avesso então eu corto aqui ó as costas do filme eu não corto essa parte aqui da frente a eu corto o verso com a letra espelhada tá por exemplo o reine que a gente cortou ele assim ó ao contrário porque quando eu bater ele vai ficar assim esse aqui é um outro filme tá aqui da da forte filme é uma outra marca a gente vai fazer um vídeo dele também aplicando em conjunto com o da 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 scissor então esse aqui essência esse aqui é fortúria tá então são filmes diferentes mas a gente vai aplicar tudo na mesma camisa no próximo vídeo então vamos lá ó recortei o que que eu vou fazer aqui eu vou remover a parte que eu não quero e vai ficar só o nome que eu quero estampar tá então vem aqui ó na borda eu já tirei as partes internas porque é mais chatinho tá ó mas aqui basicamente você vai fazendo a remoção vai ver como é tranquilo se remover a não trabalho engraçado não é muito de boa aqui ó ver como foi rápido tá pronto e aí entendeu então não tem muito segredo é eu fiz aqui é na mão aqui mostrando mas o ideal você fazer aqui para ouvir o filme não ficar dobrando não ficar assim ó com esse tipo de de dobra você só dá pra ver no vídeo aí então quando for refilar ele tem filho aqui ó em cima da mesa você vai removendo é tranquilo de boa não tem dificuldade nenhuma tá então vamos lá ó tem temperatura esse aqui eu vou bater a uma grande pergunta é cada filme tem um tempo de temperatura se você for trabalhar com cízer praticamente sem por cento dos filmes praticamente sem por cento dos filmes todos eles são 160 graus 15 segundos tá todos eles são um ou outro por exemplo 3d que ele ele você vai bater depois vai dar um calor para poder ele ficar alto aí você tem uma aplicação zinha mais mas no geral 160 graus 15 segundos tá cada filme no nosso site tem a ficha técnica desse filme como é que você aplica qual o tempo a temperatura a pressão como é que você vai lavar essa camisa você pode se você quiser recortar lá a salvar aquela imagem botar sua logo e entregar como ficha técnica da camisa para o cliente tá então tá tudo na internet ah eu preciso comprar para poder pegar essa ficha não tá de graça aí no nosso você vai entrar na nossa loja virtual fortuna.com.br barra loja tá e lá na loja dentro do anúncio do produto vai ter a ficha técnica tá explicando bonitinho lá a a as especificações e lembrando muita gente pergunta onde é que eu comprei essa prensa onde é que eu comprei esse filme todos os produtos que a gente vende aqui todos eles são vendidos na nossa loja virtual nossa loja física ou pelo nosso whatsapp você tem três opções vim aqui na loja física fortuna na Bigueira de Cavalho 362 Madalena Recife Pernambuco estamos em Recife muita gente reclama do frete porque a gente é um dos poucos distribuidores na conhecidos no Brasil Brasil que estamos fora do eixo Rio São Paulo está aqui em Pernambuco então tem muita muito cliente quer comprar e enviar para o Rio Grande do Sul o frete é caro tá porque você tá uma distância continental o cara quer comprar e mandar para São Paulo o frete é um pouquinho caro tá conta da distância onde você faz o orçamento em outra loja às vezes o produto é de qualidade inferior vai estar mais barato e o frete é mais barato porque é mais perto tá mas a qualidade dificilmente vai ser igual legal vamos lá ó sim a outra opção se você é de fora comprar pelo site é fortuna.com.br barra loja e pelo nosso whatsapp vai estar aqui embaixo do vídeo se você for aqui de Recife você pode inclusive pedir a opção de entregar por motoboy tá você compra lá no site e bota é tipo do frete você escolhe se é transportador se é correio ou motoboy motoboy apenas para Recife tá não não cobre região metropolitana apenas Recife capital vamos lá ó a máquina já tá quente eu aqueci 160 15 segundos como eu falei antes já tá quente vou posicionar aqui o filme ó ele já tem esse liner o liner ele tem quando você remove ó ele fica ele tem um grude né um ataque que ajuda a fixar o filme na camisa e aí vamos lá 15 segundinhos pressão não precisa você viu que eu nem fui força pressão média normal é só para poder fixar mesmo tá esse filme eu posso remover com ele quente não tem nenhum problema nossa prensa é auto open eu posso ver se ele poderia fazer outra coisa aqui ó terminou abriu você não não perde o timer né ó vê que show e esse aqui perdão perdão eu me enganei tá é bom até que aconteça no vídeo esse é quente remove ele frio eu vou ter que rebate só um pouquinho aqui porque ficou as bolinhas dele agora erro meu vai ficar uma falha Zinho por erro meu que que você vai fazer aqui nesse aqui é porque tá gravando aqui oito nove vídeos de uma vez aí é para lembrar de tudo é pau esfriei e agora sim ó tá um pouquinho quente mas vamos lá ó com ele frio você remove ele sai de boa e é bom de certa forma até que aconteça no vídeo porque aí você evita cometer o mesmo erro aí tá é melhor cometer o erro aqui do que você cometeu o erro aí ó se eu remover quente até bom para mostrar ficou assim certa forma foi bom não foi ruim não quando você remove ele tem um pouquinho quente ele fica essas bolhas eu posso tentar aqui rebater ele para poder matar essas bolhas e aqui a parte do removi frio vamos tentar ajeitar ele tá não garanto que vai conseguir não mas vamos tentar ó vou rebater ele aqui jogo mesmo lá em cima e posso bater mais 15 segundos e problema não tá não tá não vai danificar o filme e e vai tentar remover essa falha aí que remover essas bolhas e que aconteceu o seu que já sabe que aconteceu eu passei do tempo e acontece aqui ó quando você passa do tempo ó ele fica todo com as bolhas então se você esqueceu não bata novamente para ele não ficar assim ó ó veja como mudou aí o ele ficou todo então não passa do tempo apesar de que não ficou feia a camisa tá ó mas a idéia aqui é a gente cometer certa forma o vídeo é para cometer erros e mostrar como fazer a forma correta então se você passa do tempo ele está usando aqui uma máquina auto open então não tem risco de eu passar do tempo para ser proposital botei 30 segundos se você passa do tempo acontece isso se você bate nos 15 segundos que a gente falou você vê que fica perfeito mas que a gente mostrou aí no começo do vídeo beleza então quando for bater esse tipo de filme toma cuidado para não cometer esse tipo de erro tá a a remoção de fato eu esqueci mas a rebatida eu sabia que acontecer isso tá porque o filme ele tem um timer tá o filme imagina o filme igual a sublimação se você pega uma camisa que é para bater 35 40 segundos e bota 80 o que acontece com a camisa a imagem fica toda atuvada a imagem fica queimada que você passou do tempo tá aqui a mesma coisa muita gente acha que eu é 30 segundos vou botar 25 porque vai colar mais não vai tá você na verdade vai degradar a cola do filme vai degradar o filme e acontece esse tipo de problema aqui então use o tempo correto da ficha técnica porque aquilo ali já é projetado já é testado para poder ser aplicado naquele tempo naquela temperatura não tente inventar engenheiros testaram retestaram para chegar naquele tempo tá assim já é um fabricante ela tem aí uma linha de teste absurda então o tempo é 15 segundos 160 não queira achar que você sabe mais do que o fabricante e quer botar mais tempo tranquilo espero que você tenha gostado se não se inscreveu no vídeo se inscreve no canal se inscreve ainda tá para poder você assistir os próximos vídeos que tem ainda filme para cacete abraço